Olá, alunos de Ponta Grossa e de todo mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus, não se brinca! Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 91658345 91658345 Veja com a gente! Tchau! 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 Vamos ver os nossos objetivos da aula de hoje? O que vamos aprender? Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. Vamos reconhecer o sistema de escrita como representação dos sons da fala. Vamos também identificar informações nos rótulos das embalagens. Então, peguem lá o caderninho de vocês e vamos registrar a data de hoje. Hoje é dia 23 do mês 7 de 2020. Vamos pular uma linha para manter o capricho, a ordem no caderno e escrever lá, aluno. Quem já sabe colocar o nominho completo, pode colocar. Se souber só o primeiro nome, está ótimo também. E agora, vamos aos nossos materiais. Mais, o caderno que já está ali arrumadinho, o estojo com tudo que tem no dentro. Com o lápis, com a borracha, os lápis de cor, a tesoura, tudo que vocês têm lá guardadinho. Certo? E também, os papéis coloridos ou a cartolina. O que tiver lá em casa, vão deixando lá separadinho que nós vamos usar. Ok? Agora, depois que nós terminarmos esta aula, nós vamos fazer um lanchinho. Eu e as outras professoras. Então, eu vou chamar aqui a professora Kiyoma. Ela vem nos trazendo algumas coisas que vamos usar para o lanche. Olá, crianças! Tudo bem? Então, sabe o que eu trouxe aqui, Profiana? O quê? Eu trouxe uma bolachinha salgada, trouxe também uma fanta, uma pipoquinha. Eu gosto de pipoca. E trouxe também esse suco. Ah, mas que suco é esse, professora Kiyoma? Que sabor que ele tem! Ah, foi um suco que eu vi lá no mercado e comprei. Mas cadê o rótulo? Vejam todos os produtos que a gente vai usar lá para o nosso lanche. Tem o rótulo. Olha só! Todos! E este não. Como é, crianças, que nós vamos saber que suco vamos tomar lá na hora do nosso lanche? É verdade! Olha, não tem nada escrito. Está faltando muitas informações, não é mesmo? Vocês viram como o rótulo é super importante na hora de comprarmos alguma coisa? É, eu não sei nem o sabor, nem do que é esse suco. E o prazo de validade? Será que está certo? E se já tiver vencido, professora Kiyoma, nós vamos tomar e vamos passar mal? Verdade! Acho que é melhor nós não tomarmos este suco, né? É! O que vocês acham, crianças? Não, né? Isso mesmo! Nós não temos certeza do que é, então é melhor não abusar. Então vamos tomar só a fanta e estourar a pipoca, né? E comer o biscoitinho, não é? Muito bem! Então vamos guardar aqui. Para quando chegar o momento lá do nosso lanche, estiver tudo certinho. Então, prof. Kiyoma, o que você acha de ir lá estourando a pipoca já para nós? Hum, eu vou! Você tem pipoca na tua casa também? Hum, então estoura lá também! E eu vou lá estourar para nós, até depois! Muito bem! Até! Então agora nós vamos fazer um jogo, bem legal! É o jogo da roleta. E para me ajudar nesse jogo da roleta, eu vou chamar a professora Célia para jogar com nós. Olá, professora Ana! Tudo bem? Tudo! Tudo bem, crianças? Então vamos, professora, jogar? Que jogo? Vamos começar! É o jogo da roleta. É o jogo da roleta. Vejam que nesse jogo da roleta tem alguns rótulos. E depois nós vamos registrar cada um desses rótulos lá no caderninho que já está ali preparado, esperando vocês. Ok? Vamos começar o jogo, então? Vamos! Então vamos lá, professora Célia? Vamos! Vamos rodar a roleta! Vamos lá! Muito bem! Parou! Professora Célia, em qual rótulo parou a nossa roleta? Ah, é uma bolacha bem deliciosa. Clube Social. Muito bem! Vocês aí em casa estão vendo qual é a letra lá que começa o nome dessa bolacha? Clube Social. Dá para ver aí? Isso, a letra C. Nós já vamos registrar toda ela lá no nosso caderno. Vamos, então, para o próximo produto da roleta? Posso girar? Pode girar. Vamos lá. Pronto. Muito bem! Estão vendo aí, crianças? Qual foi o próximo produto que parou lá na roleta? Royal. Que letra que começa a palavra Royal? Quem sabe aí me dizer? Rô. Rô. Aquele que coça, coça a nossa garganta? Isso mesmo, a letrinha R. Nós já vamos lá também para registrar essa palavra. Vamos para o próximo rótulo? Muito bem! Posso girar, profe? Pode! Vamos torcer aqui. Parou. Muito bem, crianças! Olhem lá! Parou na água de coco. E o nome da marca é Mais Coco. Nós já vamos também registrar lá no nosso caderno. Vamos para mais um produto lá da nossa roleta? Vamos lá! Está faltando, eu acho, só um produto sair, né, profe? Isso mesmo! Vamos ver se sair agora? Vamos para o último produto. Não deu certo, profe. Vou ter que rodar mais uma vez. Vamos lá! Ah, profe! Mais uma! Olha, agora sim! O último produto do nosso jogo é o chá! Vamos lá então para a tela registrar todos esses produtos lá no nosso caderno. Caderninho? Então, vamos lá! Então, lá no caderninho de vocês, pulem uma linha lá depois do nome e coloquem assim. Número 1, tracinho e o nome do nosso jogo, que é o jogo da roleta. Ok? Já escreveram aí? Muito bem! Então, vamos ver o primeiro produto que saiu lá no nosso jogo. Vamos agora escrever o nome dele no nosso caderno. Então, número 1, tracinho. O primeiro rótulo que saiu lá no nosso jogo da roleta foi ROYAL. Lembra que eu falei para vocês que a primeira letrinha faz coçar a nossa garganta? Então, é o R, RO. Olha, sinta lá como coça mesmo. RO, R, O. Depois vem o Y, a vogal A, e a última é a letra L. Então, vamos ver a próxima palavrinha lá que a professora Célia tirou na roleta? É a marca do chá. Do chá prenda. Muito bem! Como que eu escrevo lá? Eu vou usar o P, o R, o E e o N para formar prem. E a última sílaba é o D mais o A. Prenda. Ok? E o outro produto que saiu lá? Ah, é da água de coco. A marca é mais M A I S mais co Então, dá um espacinho ali e escreve lá C com O, co C com O, co mais co co Muito bem! Mas, estas palavras aqui algumas delas têm um segredinho. Vamos ver qual é? Vejam lá que na marca Royal tem no meio a letra Y E a letra Y ela tem o somzinho do I Então, temos que tomar cuidado lá na hora de escrever Não é com I É o somzinho apenas O correto é Y E lá na marca da bolachinha Clube Social Não está faltando a letra I aqui, não Ela é assim mesmo É que ela tem a origem inglesa É uma palavra estrangeira Não aqui do nosso Do nosso país Por isso que o B Ele vai sozinho mesmo Ok? Então, fica Clube Ok? Então, assim como a palavrinha Clube é em inglês Está escrito em inglês A palavrinha Royal também está escrito em inglês Ok? Por isso que muda o somzinho lá Tá? E agora, vamos lá com a professora acompanhar um outro rótulo Vamos explorar um outro rótulo que eu trouxe aqui para vocês de uma outra marca Vou pegar lá Então, vejam só o que eu trouxe aqui Um pacotinho daquele pãozinho bisnaguinha Para a gente ver quais são as informações que o rótulo nos traz Né? Então, vejam que esse pãozinho Ele é pequenininho A minha filha, até lá em casa Ela adora esse pãozinho E ela chama ele de pãozinho bebê Por ele ser pequenininho E vamos, então ver o que nos traz informação a esse rótulo Né? Vejam só Olha como ele é colorido Né? Tem algumas formas geométricas aqui coloridas Tem várias cores, né? Tem várias cores, né? Desenhos Tipos de letra Vejam lá só Né? O que mais que nos mostra nesse pacote? Mostra números Né? Olhem aqui embaixo O peso que tem o pãozinho Então, aí vai o número O que que ele nos mostra? Os ingredientes que é feito Este pão, né? Este pãozinho bebê O que mais que vocês estão vendo aí? O prazo de validade Que comentamos Que é muito importante, né? A gente não pode comer Nada que esteja Fora do prazo Da validade Para não correr o risco De passar mal Não é mesmo? Muito bem Então, vamos lá Para a tela Para retomar Algumas informações Que estão aqui No rótulo Deste pãozinho bebê Então, o que encontramos Na embalagem? Como já vimos lá Nós encontramos Cores O nome do produto As imagens Os desenhos As figuras O código de barra Que é muito importante É um controle Que eles têm lá O que mais? As formas geométricas Que a gente viu Nesse pacote lá Do pãozinho bebê Os círculos O número Que geralmente Tem lá no código de barra Número E também lá no peso O que mais? O prazo de validade Que também vai o número O que mais? As letras Que são vários formatos De letras lá Então, no rótulo A gente vê muitas informações E também Nós encontramos A receita Os ingredientes Que são usados Para fazer aquele produto Ok? E além de tudo isso E além de todas Essas informações Aqui Nós também temos As informações Nutricionais Que cada embalagem Tem que Tem que constar lá Né? E também vemos Os vários materiais Que compõem Uma embalagem Então, vimos A importância Que tem Os rótulos Nos produtos Né? Temos que ler Tudo direitinho lá Para depois Consumir aquele produto Ok? Então, esta foi A nossa aula Um beijinho Para cada um de vocês E até a próxima aula Vem aí Matemática Boa tarde, crianças Como vocês estão? Estão bem? E você, professora Cristiane? Eu estou bem Estou bem Boa tarde Vamos ter mais uma aula De matemática Hoje bem divertida? Ai, que legal Então, para isso Vamos conhecer Qual o objetivo Da aula de hoje? Ah, professora Cristiane Mas antes da gente Ler o objetivo Vamos lembrar eles Da tarefinha Que foi lá É verdade É uma tarefinha Bem legal Tem um porquinho E alguns coraçõezinhos lá Depois vocês vão descobrir O que vocês vão colocar Nesse coraçãozinho Peguem lá Essa folhinha Que a gente vai precisar Para a aula Se você não encontrou Anote Pegue uma folhinha Para você anotar Para depois passar na tarefa Tá mesmo? Agora vamos lá Professora Cristiane Vamos para o objetivo Compor numerais Ampliando o campo numérico E para a nossa aula de hoje A professora vai contar Aqui junto com a professora Michelle Uma história muito legal Que vocês vão adorar Essa história Talvez tenha criança Que já conheça Mas é sempre bom relembrar O nome da nossa história é Camilão Ou Comilão Quem escreveu essa história Foi a Ana Maria Machado Camilo era um leitão Um porco grande o Camilão Não era um porco dos mais porcos Mas era preguiçoso E muito guloso Um Camilão Um Comilão esse Camilão Mas não queria saber de trabalhar Para ganhar comida Preferia comer cada dia Na casa de um amigo Ou então Pedia uma comidinha aos outros Ninguém se incomodava Porque todos gostavam dele E achavam graça naquela gulodice Que não fazia mal a ninguém Só mesmo ao Camilão Um dia Camilão saiu de casa Com sua cesta vazia No fundo só um guardanapo E na roça do seu manduca Encontrou o cachorro fiel Bom dia amigo O que você está fazendo? Trabalhando Tomando conta destas melancias Puxa quantas melancias E eu aqui com tanta fome Que eu acho até que eu vou desmaiar Será que você podia me arranjar uma? Está bem Uma só não vai fazer falta Tome E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia E o guardanapo por cima E encontrou o burro Joca Puxando uma carroça Bom dia amigo O que você está fazendo? Trabalhando Levando essas abóboras Para o mercado Puxa Quanta abóbora E eu aqui com tanta fome Que eu acho até que eu vou desmaiar Será que você podia me arranjar umas? Está bem Tome duas Não vão fazer falta E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia E duas abóboras E o guardanapo por cima E encontrou a vaca mimosa Lá no curral Bom dia amiga O que você está fazendo? Trabalhando Fazendo manteiga Queijo Requeijão Puxa Quanta coisa E eu aqui com tanta fome Que eu acho até que eu vou desmaiar Será que você podia me arranjar alguma coisa? Está bem Tome três queijos e quatro litros de leite E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Cinco espigas de milho para Camilão E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho E o guardanapo por cima E encontrou o macaco Desta vez não foi fácil Que Simão era esperto Mas Camilo tanto pediu Que acabou ganhando Está bem Um cacho inteiro eu não dou Mas tome Meia dúzia de bananas E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho Seis bananas E o guardanapo por cima E encontrou a abelha Zizi A ocupadíssima Recolhendo o pólen Conversou Pediu E acabou ganhando Sete potes de mel E lá se foi Camilão pela estrada Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho Seis bananas E sete potes de mel E o guardanapo por cima E encontrou o coelho orelhudo Acho que agora você já adivinhou o que aconteceu Isso mesmo O coelho disse Que estava trabalhando E Camilão veio com aquela conversa De dizer que estava com fome E ia desmaiar Acabou ganhando Oito alfaces E nove cenouras Botou tudo dentro da cesta Cobriu o guardanapo E lá se foi Camilão pela estrada Com sua cesta Na cesta Quantas melancias? Uma Quantas abóboras? Duas E queijos? Três E litros de leite? Quatro E espigas de milho? Cinco E quantas bananas mesmo? Ah Seis E quantos potes de mel? Muito bem Sete Mais oito alfaces E nove cenouras Um monte de comida Mas ele não estava satisfeito Encontrou o esquilo Conversou Pediu Acabou ganhando E lá se foi Camilão Para um lugar sossegado da mata Com sua cesta Na cesta Uma melancia Duas abóboras Três queijos Quatro litros de leite Cinco espigas de milho Seis bananas Sete potes de mel Oito alfaces Nove cenouras E mais dez avelãs Que o esquilo deu Agora O que você acha que aconteceu? Você pensa que Camilão se escondeu Para comer tudo sozinho? E que depois ficou com a maior dor de barriga do mundo? Se você quiser A história pode acabar assim Mas eu acho que isso aconteceu Antes Muitas vezes até Até demais E que dessa vez Vai acontecer uma coisa diferente Nosso amigo leitão Pode ser guloso Mas todo mundo gosta dele Porque divide o que tem Camilão vai dar uma festa Da comilança E convidar todos os amigos Que deram alguma coisa Para ele Eu vou Levando onze laranjas Você também quer ir? Mas Tem um problema Que o Camilão tem Ele não é guloso Mas ele não sabe os números E ele quer escrever Um convitinho Para cada amigo Que vai Na festa da comilança E para não dar repetição De muitos alimentos Ele quer escrever o número De cada alimento Que ele já ganhou Para que os outros convidados Possam pensar em outros produtos E levar uma quantidade maior Então a professora Michele Vai mostrar Vai ensinar junto com vocês Aí de casa Que eu sei que vocês Já sabem os números Vocês não são igual O Camilão E nós vamos Ajudar o Camilão Fazer este convite O que vocês acham? Ah, eu acho que vai ficar Bem legal Professora Cristiane Então você disse que Você queria ir na festa, né? Ah, eu quero Eu quero levar Onze laranjas Então eu acho Que o Camilão Não sabe fazer O Onze Então eu acho Que nós vamos Ter que ajudar ele Mas antes Professora Cristiane Vamos dar uma relembrada Aqui, ó Na historinha Do que já foi De alimentos, né? Então aqui, crianças Lembram das aulas passadas O nome desse materialzinho Aqui que a professora usou? Isso, né? Professora Cristiane É um material dourado Cada cubinho Desse daqui Representa uma unidade Né? E aqui Essas fichinhas Se chamam ficha escalonada Vocês estão vendo Que elas estão De cores diferentes Porque as laranjas Representam as unidades E aqui Representa a dezena Então a professora Esqueceu de colocar Os cubinhos aqui Para representar a dezena E aqui então São dez Vamos colocar lá Dez cubinhos Professora Cristiane Ah, então ajude a professora lá Vou colocar assim Para um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mas aqui Tem um segredo Não tem Professora Cristiane Ah, tem sim Então como a professora Michelle Falou Esse é o material dourado Mas é só A primeira partezinha Que representa As unidades Para mim Não precisar Não precisar ficar colocando Cada vez que tem dez Todos esses cubinhos aqui Eu posso trocar por esse daqui Ó, professora Michelle Que eu chamo de É a barrinha A barrinha Representa a dezena Então nós vamos combinar Crianças Que Sempre que a gente falar de dezena A gente vai usar a barrinha Então a gente vai trocar Todos esses cubinhos aqui Pela barrinha Que representa dez Então aqui nós temos Dez avelãs E agora Eu já falei O que que eu vou levar Eu quero levar Onze laranjas, professora E agora Como que a gente vai fazer O onze crianças Então vamos prestar atenção Aqui, ó Então a professora vai colocar Ainda nessa Para a gente relembrar aqui Vamos colocar a quantidade de onze Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E agora, professora Cristiane O que que eu faço aqui? Nossa, ficou muito, né? Imagina se nós tivéssemos Que contar mais Então pra nossa vida Ficar mais fácil, né? Nós vamos trocar Novamente aqui Quantas nós trocamos? A dezena vale Dez Então nós vamos trocar A barrinha por dez Isso Então vai ficar dessa forma aqui, ó Uma dezena E uma unidade Eu tenho o número onze Então lembra lá das fichinhas Essas fichinhas aqui São as fichinhas escalonadas, né? Que a professora Michelle já contou Então eu tenho dez Mais um De uma unidade Dez representa a dezena E aqui a unidade Então assim eu formo O onze O algarismo um E o um Então a professora Cristiane Vai levar Onze laranjas Mas professora Cristiane Eu também quero ir nessa festa Então o que que você vai levar Professora Michelle? Conta ela pra nós Eu vou levar Doze tomatas E agora Professora Cristiane Como que nós vamos fazer O número doze? Ah, agora ficou fácil, né? Crianças Então eu já vou pegar direto Porque como é o doze É uma dezena Isso aqui é uma dezena É mais um O doze é o próximo número Uma dezena mais dois Então eu já vou colocar direto aqui Uma barrinha E duas unidades Aqui eu fiz o número doze Professora E como que escreve o número doze? Então eu vou representar A dezena Que é a barrinha Dez E mais Dois Doze Algarismo um E o dois Muito bem Será que tem mais alguém Que quer ir nessa festa também? Ah, eu acho que a professora Milena Que tá lá na casa dela Bem tranquila Ela também vai querer ir nessa festa E o que será que ela vai trazer? Eu acho que ela pode trazer treze pães Ah, pão é bom também, né? E agora, professora Cristiane Como é que a gente faz o treze? Hum, ah, tá ficando muito fácil Professora Michelle Eu tenho certeza Que lá na casa as crianças já entenderam Então eu coloco lá Uma dezena Se o doze é dez mais dois O treze é dez mais Mais três Então olha lá Aqui eu tenho o número treze E agora, professora Como que escreve o número treze? Vocês aí em casa já sabem? Eu acho que eles já entenderam Porque eles são espertos Então a fichinha escalonada do dez Mais a unidade que é três Vamos achar o três Treze Algarismo um E o três Hum, muito bom E eu acho que vocês aí de casa também querem vir pra essa festa O que que vocês acham de trazer uma fruta muito deliciosa e suculenta Que eu adoro Sabe qual que é? O morango Mas se a professora Milena trouxe treze pães Agora vocês vão trazer quantos morangos? Quatorze Muito bem Então vamos montar o quatorze Então lá Quatorze É dez mais Se aqui foi três Então é dez mais quatro Um, dois, três, quatro E na fichinha escalonada Dez E a unidade quatro Formou o número catorze Muito bem Professora Michele Eu sei que tem mais uns amiguinhos que querem vir nessa festa Você lembra quem são? Ah, eu já sei É os nossos amiguinhos lá da Camal, professora Cristiane Ah, é verdade E eles vão adorar vir nessa festa E sabe o que que eles vão trazer? Uma fruta que eles comem muito lá na escola E que eles gostam de comer É o melão E se Foi trazido já Quatorze morangos Quantos melões que vão trazer agora? Depois do quatorze vem o Quinze, né? Então vamos montar o quinze Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Uma dezena Mais cinco unidades Uma dezena Mais cinco unidades Professora Cristiane E sabe quem também quer vir nessa festa? O galo Ah, o que morava lá com a galinha Kiki? Isso mesmo E ele vai trazer sabe o que? Dezesseis maçãs Muito bem Vamos montar o dezesseis? Dez Lembra um lado da dezena? Mais seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Muito bem Dez Mais seis Formou o número dezesseis Quem mais vai vir, professora Cristiane? Sabe quem? O pica-pau É, ele ficou sabendo dessa festa E aí o Camilão mandou um convite pra ele Pediu pra ele trazer sabe o que? Dezessete cachos de banana De Não, de banana já foi De uva Hum Então vamos montar aqui o dezessete? Dez Mais sete Coloca lá, professora Cristiane Colocou sim Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Então aqui tá dezessete Nossa A dezena Dez Mais sete unidades Algarismo um E algarismo sete E quem mais vai vir, professora Cristiane? Ah, lá no curral Boizebu Também ficou sabendo da festa E ele vai vir E vai trazer Dezoito abacaxis Hum Então vamos montar o dezoito aqui Dez Mais oito Coloca os cubinhos lá, professora Cristiane Então vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então aqui tá a quantidade de dezoito Isso, eu vou colocar aqui na fichinha escalonada Uma dezena e oito unidades Dezoito E por último, quem que vem nessa festa? O seu Manduca O dono da fazenda, ele não podia faltar E sabe o que ele vai trazer? Professora Michele Vocês aí de casa sabem o que que é? Vocês já viram, né? Brócolis Dezenove brócolis Que eles adoram comer brócolis Então vamos lá Dezenove Dez Mais nove Vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Então hoje nós aprendemos Nos números Nos números Do um Do um Ao dezenove E ali na telinha Professora Cristiane Nós temos os numerais Com a escrita deles Ah, olhem lá Então você quer ler lá pra nós Professora Michele? Então ali eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Muito bem Crianças Agora Peguem lá a folhinha Que a professora pediu Pra vocês separar No começo Da aula E vamos fazer Nosso ditado Que é a tarefinha Olha que bom Já vão ficar livre Da tarefinha Pra essa Pra esse ditado Olha o que nós vamos usar Nós vamos usar As fichas escalonadas Então a professora Vai colocar aqui Essa maiorzinha São as dezenas Então a professora Vai colocar aqui As dezenas E as menorzinhas Que são as laranjadas A professora Michele Já falou São as unidades Então a professora Vai colocar aqui Muito bem Então Peguem o lápis lá A professora Michele Ela vai sortear ali Ela vai tirar O primeiro número Que vocês vão escrever lá Vamos ver se vocês vão acertar Então eu pego a dezena E a unidade Então É uma dezena E cinco unidades Ah É o número 15 Então escreva lá O número 15 Será que vocês acertaram? 15 O 1 e o 5 Muito bem Então no primeiro coraçãozinho lá O número 15 Agora lá no segundo coraçãozinho lá Vamos colocar Vamos colocar o qual número será Deixa eu ver aqui Eu tirei uma dezena E nove unidades Que número que deu? 19 Anotem lá 19 Muito bem Então olha lá Já escreveram? Será que vocês acertaram? Ah eu tenho certeza que sim Professora Michele Então esse é o número 19 Então vamos lá Eu acho que eles estão acertando tudo lá Professora Cristiane Uma dezena e uma unidade Número 11 Coloquem lá o número 11 Lá no terceiro coraçãozinho Então o número 11 Uma dezena e uma unidade Isso E agora a professora vai sortear mais um número lá Já peguei uma dezena E agora eu peguei quantas unidades será? 3 unidades Então que número que deu? Número 13 Anotem lá Escolham lá o quarto coraçãozinho E coloquem o número 13 Pronto? Conseguiram? Muito bem Então quem colocou o número 1 e o número 3 Junto assim ó Número 13 Acertou Muito bem Vamos lá Uma dezena e duas unidades Professora Cristiane Ah agora é o número 12 Escrevam lá Escolham lá o quinto coraçãozinho E coloquem o número 12 Hum acho que eles já fizeram É o 1 e o 2 Mas eles são muito espertos Professora estão acertando tudo Peguei mais uma dezena E 4 unidades Que número que deu? 14 Número 14 Conseguiram lá? Pronto? Já escreveram? Então a professora vai mostrar Olha lá Quem que acertou? Muito bem Vamos para o próximo Opa Uma dezena E 8 unidades Professora Cristiane Que número que dá será? Número? 18 Então escrevam lá o 18 Acho que eles já acertaram lá É o 1 e o 8 Mas essas crianças são muito espertas Professora Eu vou pegar mais um número lá Uma dezena E 7 unidades Que número que deu? 17 Isso Então escolham lá o coraçãozinho E escrevam o número 17 O 10 e o 7 Como que faz? É? Assim O número 1 junto com o número 7 Muito bem Agora uma dezena e 6 unidades Número 16 Escrevam lá Pronto? Conseguiram? Muito bem E agora? Falta Tem um coraçãozinho aí, né? O que será que nós vamos escrever lá? O número 10 Como que é o número 10 mesmo? A gente já mostrou, né professora? Por isso que eu já estou mostrando Então Para nós escrevermos os números Do 11 até o 19 Sempre a gente vai usar uma dezena E só vai mudar as unidades Então coloquem lá o número 10 Então esses foram os nossos números Do nosso ditado Que legal, professora Eu acho que eles acertaram tudo lá Porque ficou bem fácil De eles formar os números, né professora Cristiane? Ah, eu tenho certeza Eles são muito espertos Vamos ver se nós atingimos o objetivo da nossa aula? Isso mesmo Então olhem lá Qual era o objetivo? Compor numerais ampliando o campo numérico Então hoje nós compomos aqui, ó Os numerais Do 1 até o 19 Vocês tenho certeza que gostaram da nossa aula E aprenderam tudo E a história também, né professora? Foi muito legal Eu adorei ficar aqui com vocês hoje Eu também gostei muito, crianças Um beijão E até a próxima Beijo Tchau Vem aí Educação física Olá, crianças Estamos aqui para mais uma aula de educação física Eu sou a professora Ana Paula Da escola Judita e Macedo Silveira E o conteúdo da nossa aula de hoje É jogos e brincadeiras Mas não são jogos e brincadeiras Populares do Brasil, não Vamos conhecer jogos De outros países E hoje eu trouxe aqui Para essas atividades Para nos ajudar A professora Marcela Da escola Guitil E a professora Sandra Da escola Carlos Macedo A nossa primeira atividade Se chama La Rayuela Um pouco estranho esse nome, né crianças? Mas é uma espécie de amarelinha É muito fácil de brincar É uma brincadeira Lá da Espanha A professora Ana trouxe aqui A bandeira da Espanha Para vocês conhecerem um pouco mais Sobre esse país Como a professora Ana falou É uma espécie de amarelinha Então, vocês vão precisar Para essa atividade Giz Ou uma fita adesiva Para marcar o chão Como nós fizemos aqui Aonde vocês vão precisar Fazer um quadrado Uma linha reta E na ponta dessa linha Uma outra linha Aonde os jogadores Ficarão Vamos brincar, crianças? Para essa brincadeira As professoras vão utilizar Tampinhas Cada uma vai ter a sua tampinha Vamos iniciar o jogo? Vamos lá, professoras? O jogo inicia-se com um sorteio Vamos fazer joqueipô, professoras? Para ver quem vai iniciar Joqueipô Quem venceu? Ninguém Empate Joqueipô Joqueipô Aí a professora Marcela venceu Então a primeira jogada É com a professora Marcela Atrás da linha Ela deverá jogar a tampinha Tentando acertar o quadrado Se ela acertar a tampinha Dentro do quadrado Ela irá marcar quatro pontos Se ela acertar a tampinha Na linha do quadrado Ela marca dois pontos E se a tampinha ficar A um palmo do quadrado Marca-se um ponto Agora se a tampinha For muito longe Da área de jogo Não marca nada Vamos para a primeira jogada Professora Marcela Pode jogar a sua tampinha E aí, crianças? A tampinha foi muito longe Do quadrado Então A professora Marcela Não marcou nenhum ponto Agora a primeira jogada Da professora Sandra Ficou longe, né professora Sandra? Também não marcou nenhum ponto Vamos para a segunda jogada Da professora Marcela Vamos medir lá A professora Marcela Isto ficou a um palmo do quadrado Então a professora Marcela Marcou quantos pontos? Dois pontos Segunda jogada Da professora Sandra Opa! A professora Sandra Acertou no quadrado Quatro pontos Para a professora Sandra A terceira e última jogada Da professora Marcela Acho que não deu Professora Marcela Foi muito longe A última jogada Da professora Sandra Olha Hoje é dia de sorte A professora Sandra Acertou no quadrado São mais quatro pontos Quantos pontos mesmo A professora Marcela Tinha feito? Hã? Isto E a professora Sandra? Oito pontos Oito pontos Então quem venceu Nessa brincadeira, crianças? A professora Sandra Parabéns, professora Sandra Fácil, né crianças? Então lembrem lá Essa atividade É da Espanha E se chama La Rayuela Vamos para a nossa Segunda atividade? A nossa próxima brincadeira É muito conhecida No México As crianças mexicanas Gostam muito De brincar com ela O nome dela é Terra Para vocês Brincarem com a Terra Vocês vão precisar Desenhar este esquema Aqui no chão Para desenhar Vocês vão precisar Utilizar aí na casa De vocês Um giz Ou alguma coisa Que vocês possam Riscar o chão Ou fazer Como nós Desenhamos aqui, né? Com uma fita Adesiva no chão Vocês precisam fazer Quatro quadrados E no final Vocês fazem Um círculo Este círculo Eles chamam de Coroa E o objetivo E colocar primeiro As três tampinhas É que vence o jogo Para começar Nós vamos precisar Fazer um sorteio Para ver quem começa Vocês podem fazer Pedra, papel e tesoura Ou vocês podem tirar Para ou ímpar Vamos fazer Vamos fazer na pedra Papel e tesoura Professoras Ganhou? Então a professora Sandra Vai começar Como que funciona? Primeiro A professora Sandra Vai ter que jogar Tá? A tampinha Tem que cair Dentro do quadrado Do primeiro quadrado Ela tem que jogar Primeiro no primeiro Se cair dentro Ela começa o jogo Saltando Utilizando apenas Um dos pés Não pode colocar O outro pé no chão Se não passa a vez Com o pé que ficou no ar Ela vai tentar Dar um chute E colocar no segundo Deu certo Pula para o segundo Quadradinho Deu um chute Para o terceiro Não foi na linha? Continua Se cair na linha Perde a vez Não conseguiu Passou a vez Pega a tampinha Tem que começar Do começo Agora a vez Da professora Ana Paula Vamos lá Pode ir professora Saltando Empurra Isso Conseguiu o primeiro Foi para o terceiro Opa Conseguiu Se chegar na coroa Ótimo Deixa a coroa aí Muito bem Ela marcou Um ponto Uma coroa Ela vai deixar ali E vai começar de novo Professora Você não perdeu A sua vez ainda Continua professora Ana Vai para a sua Segunda coroa Opa Saiu Ela tinha que ter acertado O segundo Foi lá para o terceiro Professora Sandra Muito bem Opa Não conseguiu Professora Que pena Professora Ana De novo Primeiro Quadradinho Vamos lá Saltou Isto Com cuidado Professora Vamos para a segunda Coroa Opa Acho que vai dar Isso Professora Ana Na frente Já tem duas Coroas Continua professora Ela vai para a sua Última Se ela conseguir Ela ganha o jogo Vamos lá Boa Isto Muito bem E a professora Ana Ganhou o jogo Então o objetivo Desse jogo É fazer com que Coloquem as três Coroas ali dentro Certo crianças Vamos para mais um jogo Vamos para a nossa Terceira atividade Crianças Esse jogo Se chama Rapa E ele é um jogo Praticado Em Portugal Viram só que interessante Um jogo da cultura De Portugal Então Vocês vão precisar De alguns materiais Para esse jogo Nós adaptamos A materiais Que vocês têm Em casa Facilmente Então vocês vão precisar De três Pratinhos Vocês vão precisar Ou de feijões Vocês podem utilizar Milho Ou os grãozinhos Do milho Da pipoca Papéis amassados Formando Pequenas bolinhas E uma outra opção É se vocês tiverem Várias tampinhas Vocês também Podem utilizar Também para esse jogo Vocês vão precisar De um dado Só que agora A professora Marcela Vai ensinar Como confeccionar Um dado Aí nas suas casas Se vocês não tiverem Um dadinho Aí para vocês colarem Vocês vão precisar Escrever no dado Então eu vou ensinar Vocês com uma coisa Muito fácil Que vocês têm em casa Com um rolinho Do papel higiênico Só que todo mundo Tem em casa Facinho de fazer Primeiro vocês vão pegar O rolo E vocês vão Amassar ele Vão marcar Assim Depois vocês vão virar Do outro lado Amassar para o outro lado E vão marcar Novamente Aí vocês vão precisar De uma tesoura Peçam ajuda aí Para o papai Para a mamãe Para o responsável Para ajudar vocês Ele é um pouquinho durinho Vocês podem ter Um pouquinho de dificuldade No cortar Vocês vão ter que dividir Em três Tá? Vocês podem dobrar Para vocês acharem As três partes E aí vocês vão Cortar A professora já deixou Cortadinho aqui Tá? Eu dividi aqui Cortei em três Nós não vamos utilizar As três partes Nós vamos utilizar Apenas duas Vocês vão Pegar a parte Que está cortada Vão dobrar novamente Marcando A outra A mesma coisa E vocês vão Colocar Um dentro Do outro Tomando cuidado Que fique sempre Um lado Aparente Não vou poder Colocar assim Senão não tem O lado Que fique Do dadinho Nós queremos montar Um dado Certo? Então nós vamos Fechar Assim Colocamos Dentro E Olha só Está feito Um dado De rolinho De papel higiênico Legal né gente? Aí o que vocês vão Precisar fazer Lápis Canetinha Uma caneta Algo para vocês Escreverem Porque esse jogo Vai precisar Escrever Algumas coisinhas O que vocês vão Precisar escrever? A prof trouxe aqui Tira a metade Coloca Um Rapa Deixa Tira Dois E Tira Sim Certo? E está pronto o dado A professora Ana Vai mostrar ali Para vocês O dadinho Que nós vamos Mandar Então Se vocês não quiserem Confeccionar o dado Com o rolinho De papel higiênico No site Da ESME Nós vamos deixar Esse daqui Esse molde Aí é só vocês Pedirem para a mamãe Imprimir Para vocês Recortar Dobrar Nas marcas E aí vocês Conseguem montar Esse dadinho aqui Certo crianças? Uma outra opção Para vocês Se não quiserem Fazer o dado É fazer um saquinho Com As tiras Escrito O que iria no dado O rapa O tira metade O deixa O tira cinco O coloca um E o tira dois Aí ao invés de jogar o dado A pessoa vem Tira um papelzinho Para continuar o jogo É uma outra opção Vamos ao jogo Professora Marcela Você vai querer Utilizar o que? As tampinhas A pipoca O feijão Vamos de feijão Professora Feijão Então crianças Um pratinho No centro E um Para cada jogador Vai precisar De quinze Feijõezinhos Para começar Separado Lá os quinze Isso daí Cada jogador Inicia colocando Um feijãozinho No prato do meio Pode jogar Com mais pessoas Com a família toda Agora A gente faz O sorteio Jockey Pô Para ver Quem vai iniciar O jogo Jockey Pô Jockey Pô Eu começo O jogo Então vamos jogar O dado Olha Tira cinco Né? Não tem cinco Para tirar Então Eu não vou poder Tirar Né crianças? Então A professora Marcela Deixa Ela tem que pegar Todos os feijõezinhos Do prato dela E deixar No pratinho Do meio Deixa Ixi Professora Ana Ficamos sem nada Tudo bem Olha lá Se a professora Marcela Der sorte De cair O rapa Ela rapa Todos os feijõezinhos Para o prato dela E o jogo Já termina aqui O jogo É justamente esse Quem ficar com Todos os feijõezinhos Para si Vence o jogo Opa Tira a metade Então aqui estão Os 30 feijõezinhos Ela vai tirar 15 Então 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Peguei a metade Tira 5 Então eu pego 5 daqui Coloca 1 Então tem que pegar 1 do seu prato e colocar no meio Tira 5 Então eu vou poder pegar mais 5 Olha gente Caiu o rapa Ela vai pegar todos que estão no meio Mas ela não Passou o jogo ainda Porque no meu pratinho ainda tem feijõezinhos Tira a metade Não tem nada para a professora Ana tirar Não tem nada Caiu o tira 5 Não tem nada É minha vez professora Marcela Coloca 1 Então eu tenho que tirar 1 do meu pratinho E colocar no meio Deixa Olha Olha agora Todos os feijõezinhos E se divirtam Façam elas em casa E até a nossa próxima aula Tchau, tchau Vem aí Educação infantil Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa Boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção Eu conheci uma bruxinha Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa de coração Só não era boa em fazer poção E na hora de mexer E na hora de mexer o caldeirão Tocava alecrim por capim Graviola ao invés de carambola E a mistura era assim O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio E o que era feio ficava esquisito E todo mundo dava um grito Hey! E o que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio E o que era feio ficava esquisito E todo mundo dava um grito Hey! E na hora de mexer o caldeirão Trocava alicrim por capim Graviola ao invés de carambola E a mistura era assim O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio E o que era feio ficava esquisito E todo mundo dava um grito E todo mundo dava um grito E todo mundo dava um grito Ah, Vassourinha, não fique chateada Veja, a gente chegou em tempo da aula começar As crianças ainda estão assistindo ainda Ah, você está pequena, mas você ficou rápida como um foguete O que? A aula já começou Será? Deixa eu ver Crianças, vocês estão aí? Já chegaram? Que bom! Estão preparados para uma aula de magia? Sim? Que legal! Estava conversando aqui com a minha Vassourinha Ela está meio chateada porque eu fiz uma magia E deu certo Ela ficou veloz como um foguete Mas diminuiu Mas não tem problema, né? O importante é que eu estou aqui e você está aí Vocês querem ver uma foto de como a minha Vassoura era? Então veja aí Olhem lá, crianças A minha Vassoura era grande E com a magia ela ficou pequena Viram só? Viram, crianças? Ela diminuiu, mas o tamanho não importa O que importa é que ela ficou rápida de verdade E vejam, crianças Alguma coisa aconteceu também com o meu castelo Na hora da magia Ele se transformou Mudou de cor e também de forma Mas olhem Continua com muitas janelas O meu castelo tem nove janelas Vocês querem ver uma foto de como ele era? Eu acho que agora ele está mais legal Vejam a foto do meu castelo Olhem só, crianças Vejam, o meu castelo era assim E vejam quantos quartos tem no meu castelo Vamos contar comigo? É só contar as janelas Vamos lá? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Viram, crianças? Aquele era o meu castelo Mas, falando em castelo Vocês estão sabendo Que a Rainha Ana Fez um pedido especial para mim? Não sabem qual é esse pedido? Sim, ela deixou um pedido Vocês querem saber qual é o pedido dela? Vamos ver juntos? Minha querida bruxinha Daniele Como sei que é uma excelente mestre das poções Peço que prepare uma nova mistura de chás para mim Afinal de contas, os últimos que me mandou já estão acabando Muito bem, crianças Viram? A Rainha Ana quer que eu faça um chá para ela E eu vou fazer Mas antes, quero mostrar para vocês o que tem na janela do meu castelo Na janela número 1 Vamos ver? Olhem lá, crianças Esta é a janela número 1 E nela tem... Uma letra B Muito bem Agora, crianças Vamos ver se esse realmente é o meu castelo Vamos ver se nessa janela número 1 tem uma letrinha B Vamos lá Aqui está o número 1 Olhem só, crianças Não é que tem mesmo? Eu disse O meu castelo ficou transformado Vou deixar aqui Agora, vamos ver o que tem na janela número 2 Olhem só, crianças Na janela número 2 temos um... Caldeirão Agora sim E aqui está o meu caldeirão E agora é a hora de vocês me ajudarem Vamos fazer o chá para a rainha Ana Esse chá precisa ser especial Vou contar para vocês Precisamos de alguns ingredientes Esses ingredientes são formas mágicas Vejam aqui Nós vamos precisar de um quadrado azul Tchan, 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 tchan Também vamos precisar de um retângulo verde Ainda um triângulo amarelo Com a minha colher Vamos mexer Ajudem a mexer aí, crianças Ops, eu sou um pouco atrapalhada Não está dando certo Por que será? Crianças, eu estava esquecendo Estão faltando as coisas mais importantes Para esse chá ficar delicioso Sabe o que é? Está faltando um pouquinho de criatividade Eu tenho aqui Vou colocar Também... Vejam, crianças Também precisa de um pouquinho de inteligência Tomara que dê certo, crianças Mas o mais importante que está faltando, minha gente É o amor Mas é bastante Tomara que dê certo, crianças Parece que vai dar Sabe que eu estou achando Que a nossa rainha Ana vai se transformar em uma professora? É Não são os professores que são criativos Inteligentes E que têm muito amor? Tomara que a rainha Ana goste deste chá Ai, pessoal Será que vai dar certo? Ai, tomara que dê certo Não estou encontrando chá Ai, ai, ai Tomara que dê certo Não é você que eu quero Não é você também Não é você Ai, pessoal Eu sou um pouco atrapalhada Esse chá precisa ficar maravilhoso Ai, eu acho que falta Um dedinho especial Ai, tananã Tananã Aqui está O chá da nossa rainha Vejam, crianças Está até da cor do vestido da rainha Ana Que cor que é? Vermelho E esse chá é tão saboroso Mas tem um detalhe Nós precisamos enviar esse chá Antes do anoitecer Sabe por quê? Quando o caldeirão começa a esfriar Surgem alguns barulhos estranhos Vamos pedir para a nossa vassourinha Que está rápida Veloz Levar Esse chá para a rainha? Vamos? Mas antes disso Vou pedir a ajuda da minha amiga abóbora Esperem aí Aqui está Vamos colocar aqui dentro Vassourinha Vassourão Leve esse chá para a rainha Em segurança Antes do anoitecer Vamos ver, crianças Se a minha vassoura vai conseguir Viram, crianças? A nossa vassourinha chegou antes do anoitecer Mas agora Escutem o barulho Nosso caldeirão já está esfriando Vamos ver O que vai sair de dentro dele? Prestem atenção aí na sua tela Ouça Com muita atenção Olhem lá, crianças Que som é esse? Você já sabe? Hum É o som do sapo, crianças E o nosso caldeirão Continua esfriando Veja Tem mais um som Que som é esse? Uau Hum É o som De um Gato, crianças Parabéns Você acertou Será que tem mais algum animal Dentro do nosso caldeirão? Vamos ouvir? Ops É o cavalo Muito bem E ainda tem mais, crianças Ouçam Você já sabe? Muito bem É o cachorro E agora, crianças? Que som é esse? É o galo Muito bem, crianças Viram só, crianças? Eu disse que no que esfriasse o caldeirão Começavam a surgir alguns animais Então, crianças Vamos descobrir o que tem na nossa próxima janela? Olhem lá, crianças É a janela número 3 Que tem a letra R Vamos ver se aqui no meu castelo Na janela número 3 Tem a letra R? Tem, crianças Ela está aqui Vamos deixar aqui do ladinho E agora, o que será que temos na nossa próxima janela? Vamos ver? Olhem lá, janela número 4 Temos um gato, crianças E aqui está o meu gato Ele é meu animal de estimação E ele adora brincar E hoje ele vai brincar com você Sabe do quê? Desconde, esconde Você vai procurar o gato Presta atenção Fique bastante atento Para encontrar o meu gato Olha aí Vamos lá, crianças Vocês já sabem aonde está o meu gato? Muito bem Ele está dentro da abóbora Esse gato é muito esperto E agora? Onde ele está? Joia, fora da abóbora E ele vai se esconder novamente Vocês conseguem vê-lo? Onde ele está? Joia, em cima da mesa E agora? Será que você vai encontrar? Onde está o gato, crianças? Muito bem Embaixo da mesa E agora? Ele está na frente do caldeirão E agora, crianças? Onde está o gato? Atrás do caldeirão Muito bem, crianças Vocês, ó São ótimos de encontrar Agora, vamos ver O que temos na nossa próxima janela? Na janela número 5 O que será que tem lá dentro? Vamos ver A letrinha U Agora, crianças Vamos ver Se aqui no meu castelo Também tem a letrinha U Tem, crianças Tem a letrinha U Vou deixar aqui Continuando Vamos descobrir O que temos na janela número 6 Vejam lá, crianças Na janela número 6 Nós temos o chapéu Muito bem, crianças E aqui estão os meus chapéus Vejam Eu tenho três chapéus Um grande Um médio E um pequeno E agora é hora da gente brincar Toda vez que eu mostrar O chapéu grande Nós vamos colocar a mão na cabeça Assim Quando eu mostrar o chapéu médio Nós vamos bater duas palminhas Assim E quando vocês verem o chapéu pequeno Você vai jogar um beijo bem bonito Para a Prof. Dani Assim Vamos relembrar? Então Maior Médio E menor Ou seja Grande Pequeno E médio Lembram dos combinados? Quando você vê O chapéu grande O que você vai fazer? Colocar a mão na cabeça O chapéu médio Vai fazer o que? Duas palminhas E o pequeno Um beijinho Então vamos lá Levanta do sofá Levanta do sofá E vamos brincar Eu vou apontar E você vai fazer Vamos lá? Grande Mão na cabeça Médio Pequeno Quero ouvir o beijinho Muito bem Próximo Quarto Na nossa próxima janela Vamos lá? Vejam lá, crianças Esta janela Número 7 O que será que tem nela? A letra X Vamos procurar aqui neste castelo Se tem a letra X Número 7 Olhem lá, crianças Aqui está Verão E agora, pessoal? O que será que nós teremos Na nossa próxima janela? Vamos ver Olhem lá, crianças É a aranha Viram só? No quarto número 8 É o quarto das aranhas Mas as aranhas Lá no meu castelo São muito inteligentes Elas ficam separadas As aranhas pretas Ficam sempre no círculo E as marrons No quadrado Vocês querem ver Quantas aranhas Tem no meu castelo? Vamos ver juntos? Olhem aí Olhem só, crianças Quantas aranhas Vamos contar juntos? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora, notem que elas vão Para cada uma Para um lugar Vamos ver? Vamos ver a número 1 Onde será que ela vai ficar, crianças? No quadrado E a 2? Ela é preta Muito bem Ela foi para o círculo E a número 3? Para o círculo A 4? Ela é marrom Então ela fica no quadrado A número 5? No círculo E a 6? Marrom Ela fica no quadrado E a 7? Será que você sabe Onde a aranha Número 8 vai? Acertou! E a última aranha? A número 9? No círculo Agora, crianças Qual figura geométrica Tem mais aranha? Será que é no quadrado? Ou será que é no círculo? Vamos ver? Ah, temos mais aranhas No círculo Temos 5 aranhas E no quadrado tem quantas aranhas? 4 aranhas Viram, crianças? No quadrado tem menos aranhas Viram, crianças? Que aranhas mais inteligentes Olhem, estão de parabéns Sabe o lugar certinho Agora, vamos descobrir O que tem na próxima janela? Olhem lá, crianças Na janela número 9 Tem o que mesmo? Hum, a letra A Vamos ver se nesse castelo Também tem a letra A Tem a letra A, crianças E olhem aqui Agora é muito importante Vejam comigo Quantas letras nós temos aqui? Contem 1, 2, 3, 4, 5 Cinco letrinhas Esta palavra começa com a letra B E termina com a letra A O que será que tem escrito aqui? Bruxa Hum, que legal Viram, crianças? Mas a nossa aula já está quase chegando ao fim Mas a minha amiga bruxinha Me lembrou de contar para vocês Sobre o fantasma Vocês sabem que no meu castelo tem um fantasma? Hum, e aqui está ele Dentro deste copo Verdade Mas para ele aparecer Eu preciso da ajuda de vocês Vamos contar até 3 E me ajudar a soprar E vocês vão ver que o fantasma vai aparecer Vamos lá? Ajudem 1, 2, 3 e já Gostaram, crianças? Este é o meu fantasma E eu vou ensinar vocês a fazerem um fantasma Mas tem que ser bem rápido Porque já está quase na hora de eu ir embora Você vai precisar de uma canetinha Vejam como eu sou rápida Vou desenhar o olho do meu fantasma Quantos olhos? 2 Vou desenhar aqui uma bocona Bem grandona Ah, vou fazer uma linda Que legal, crianças Aí você vai precisar também De um copo descartável Como esse Pede para a mamãe ajudar vocês a fazerem um furinho Com a tesoura Cuidado, né? Muito cuidado Aí você vai pegar o plastiquinho Esse plastiquinho é aquele de mancado lá Que vai fruto Coloca em volta do copo Se você tiver tempo Se você tiver tempo Você vai caprichar aí Vai colocar dentro do copo Igual aquele lá Aí vai pegar um pedacinho de durex Que eu já trouxe aqui, ó E vai colocar Em volta Aí, crianças O fantasminha Você guarda ele dentro do copo Pega um canudinho Ó o canudo Coloca naquele buraco que vocês fizeram lá Pede ajuda para a mamãe Aqui Ó, não é difícil É fácil Aí é só brincar de assoprar Vamos ver se funciona Pronto Fez bem rapidinho Aê, crianças Façam fantasminha de vocês aí em casa E mandem aqui para o Vem Aprender Que eu quero ver Muito bem, crianças Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu chupel Muito bem, crianças Está na hora de ir embora Uhum Passou tão rápido esse tempo E nós precisamos nos despedir Mas antes Quero deixar uma magia especial Para você que está em casa Levanta do sofá Estica os bracinhos E faz assim com os dedinhos Para receber a minha magia Vamos lá, crianças Estão preparados? No três Um Dois Três E já Príncipes e princesas Bruxos e bruxas Façam com que esta criança Cresça com muito amor e esperança Um beijo E até a próxima Vem aí Musicalização Olá, crianças Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar o tema dessa semana Que é o castelo Eu trouxe para vocês Olha que livro lindo Alguns livros trazem Os castelos assim Dessa maneira Para que a gente possa conhecer Estão vendo? Tem mais uma parte do castelo aqui Olha aí Que lindo, não é? Vejam Os quartos A sala Tudo que tem no castelo Então esse livro Muitas crianças têm em casa Para poder brincar com o castelo Com as princesas Com os príncipes Maravilhoso, não é? E hoje Aproveitando Que nós estamos falando Sobre o castelo Vou colocar aqui do ladinho Nós vamos ouvir a história Do castelo amarelo Antes, porém Nós vamos fazer um combinado Quando a professora falar Castelo amarelo Nós vamos usar O pandeiro Ou o chocalho Alguma coisa que vocês têm em casa Que vocês já fizeram Aqui com as professoras de artes Quando a professora falar Pijama Olha só o pijama Nós vamos falar Pijama amarelo Sussurrando Certo? Em seguida Nós vamos ver a porta Essa porta Ela está com um pequeno probleminha Na hora de abrir Então quando ela abrir Eu vou tocar o meu saxofone Ó Então abrir a porta Combinado? Em seguida Quando eu disser vestido Nós vamos falar Vestido amarelo Sorridentemente Vestido amarelo Ok? E depois O sapato A princesa não gosta muito Desse sapato Sabia? Então nós vamos dizer Sapato amarelo Combinado? Depois Nós vamos descer ao jardim Quando ela desce ao jardim Ela pisa na grama Faz um barulhinho gostoso De grama pisada E vai ver flores Amarelas Depois ainda Existe nesse castelo Um fantasma Vocês acreditam em fantasma? Eu não acredito Eu acho que eles não existem Mas nesse castelo Pode ser que exista Então nós vamos dizer Palha Desculpem Fantasma Amarelo E eu vou usar O meu pau de chuva Para fazer o barulho Que o fantasma faz Certo? Podemos começar então? A história começa assim Era uma vez Um castelo Amarelo Nesse castelo Vivia um rei Um rei Muito bom E esse rei Tinha uma filha Essa filha A princesinha Era uma menina Muito linda Educada Estudiosa E que sempre Obedecia ao pai Ela Vivia a sua vida Somente dentro Do castelo Amarelo Quando chegava a noite Ela ia para o seu quarto Abria a porta E deitava Na sua cama Amarela Com as suas cobertas Amarelas Seu travesseiro Amarelo Mas antes de deitar O que ela fazia? Ela tirava o seu Sapato Amarelo O seu vestido Amarelo Porque ela adorava O seu vestido Amarelo Certo? E aí Ela se deitava Dormia Um belo sono Quando acordava Pela manhã A primeira coisa Que ela fazia Tirava O seu pijama Amarelo Colocava O seu vestido Amarelo Em seguida Colocava O seu sapato Amarelo Abria a porta Do seu quarto Descia As escadas Rapidamente Até o jardim Onde ela pisava Na grama E ia colher Uma flor Amarela Para colocar No seu quarto Em seguida Ela ia ver O pai Brincar Por todo O castelo Amarelo Certa noite A princesinha Subiu para o seu quarto No Castelo Amarelo Abriu A porta Entrou Olhou Até o jardim Até o jardim Como sempre Pisou Na grama E catou A sua flor Amarela Para levar Ao quarto Depois disso Foi até a sala Do trono Onde o rei Estava trabalhando Chegou E já Já fui dizendo Papai Papai Levei um susto Muito grande Essa noite Quando eu olhei Para a porta Do meu quarto Eu vi um fantasma Amarelo E quase Morri do coração Papai O rei Que era muito esperto Logo soube O que fazer Chamou o guarda O chefe Da guarda Venha cá Chefe da guarda O chefe da guarda Veio com a sua Farda amarela E disse Pois não majestade O rei logo falou Minha filha Se assustou Muito a noite passada Com um fantasma Amarelo O chefe da guarda Muito esperto Falou Mas claro Quem poderia ter feito isso? O nosso copeiro O Sebastião Ele costuma colocar Um lençol amarelo E se fantasiar De fantasma Amarelo E assustar Todas as pessoas Do castelo Mas não se preocupe Majestade Eu vou dar um jeito Nisso Muito bem Eu espero que isso Não se repita Muito bem Muito bem Ele já foi Tomar as providências Devidas Foi até A dispensa Pegou uma lata Enorme De tinta azul E foi Para trás Da porta Da princesinha Que já ia Se preparar Para dormir Ela subiu Tirou o seu vestido Amarelo O seu sapato Amarelo E Deitou na sua cama Amarela Com seu travesseiro Amarelo E seu cobertor Amarelo Aí Quando ela estava Se preparando Para dormir Ela escutou Novamente Passos vindos Da escada Era o Sebastião Fantasiado De fantasma Amarelo Mas o chefe Da guarda Já estava Esperando Quando ele chegou Na porta Do quarto O chefe Da guarda Tchá Jogou nele Um balde De tinta azul Sabe em que cor Ele ficou? Azul? Não Ele ficou verde Porque nós juntamos O amarelo Com o azul E formamos Uma tinta Verde Façam lá em casa Pega o lápis de cor Mistura o lápis verde Com o lápis amarelo Dá certo A professora já fez E vocês vão ver Como eu não estou Falando bobagens Vai dar verde Sebastião aprendeu a lição Nunca mais assustou ninguém A princesa Passou a dormir No seu quarto amarelo Com o seu pijama amarelo Todas as noites Muito tranquila Gostaram da história? Que bom! Agora eu vou convidar vocês Para ouvirem Uma bela canção Sobre o castelo da fantasia Cantem conosco Vocês vão gostar Se você quiser Vou te levar Para um castelo Onde tudo é fantasia É lá que mora A felicidade E a tristeza Dá lugar para a alegria O rei desse lugar É uma criança E os seus sonhos Vai realizar Conhecer a dona esperança E novos amigos Vamos encontrar As casas são de fruta E chocolate Estrelas vão nascendo Pelo chão Vamos passear Juntos viajar Nas asas da nossa imaginação Faz de conta Que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel E a vida é feita Para sonhar Faz de conta Que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos Viajar Se você quiser Vou te levar Para um castelo Onde tudo é fantasia É lá que mora A felicidade E a tristeza Dá lugar para a alegria O rei desse lugar É uma criança E os seus sonhos Vai realizar Conhecer a dona esperança Novos amigos Vamos encontrar As casas são de fruta E chocolate Estrelas vão nascendo Pelo chão Vamos passear Juntos viajar Nas asas da nossa imaginação Faz de conta Que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel E a vida é feita Para sonhar Faz de conta Que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos Viajar Faz de conta Que o mundo é um carrossel Que a lua é de papel Que a lua é de papel E a vida é feita Para sonhar Faz de conta Que o sol é um coração Que a terra é um balão E vamos todos juntos Viajar Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender Pegue as atividades enviadas pela sua escola E estude Para assistir novamente este programa Basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa No Facebook ou no Youtube Leia muito Mande os vídeos da sua leitura Nosso número você já conhece É o 91658345 Obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Tchau Começa com que letra O Então onde é que você vai escrever a letra O Aqui Muito bem Parabéns Com a roupa Já E até o próximo programa E até o próximo programa Obrigado.